Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. A Karina Santiago me pediu pelo Instagram para que eu tocasse num tema difícil para qualquer pessoa, o luto. Muito obrigada pelo carinho e pela confiança, Karina. Mesmo que a morte, que é um assunto tabu na nossa sociedade, seja a única certeza que temos na vida, isso não facilita a experiência da perda, da ruptura, da partida. Às vezes vem com uma tristeza tão, tão profunda que duvidamos até ser possível continuar a jornada sem esse alguém que amamos tanto. Eu acho que a dor do luto nem cabe em palavras, sabia? É importante ler sobre isso, conversar, respeitar a confusão de sentimentos que se estabelecem. Viver o luto é importante. Chorar. Chorar muito. Sempre que tiver vontade, também faz parte. Muitas vezes, nessa experiência, a vida também nos ampara e nos surpreende com acolhimento e compaixão que nem podíamos imaginar existir. É difícil, mas é uma situação que precisa ser vivida com legitimidade, força e coragem. E com a aceitação de que só o tempo acomoda algumas vivências. Isso, claro, falando de luto com perdas irreparáveis, de pessoas muito amadas. Mas se você observar, há sempre pequenos lutos que nos fazem conviver com a perda. O luto de perder uma amizade, um vínculo amoroso, um animal de estimação, um hábito de que jamais queríamos ter que abrir mão, um emprego. Tudo isso é aprendizado sobre perdas que, mesmo que a gente não enxergue na hora, traz ganhos. Nada amenizador, claro, é preciso tempo. Mas eu acredito que, às vezes, a poesia, a música, a arte, pode ser um refúgio. Inclusive, para o que não cabe em palavras. Sempre juntas, sempre mulheres. Música